Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Paper Mario. No último episódio a gente encerrou o capítulo 3 e voltamos para a cidade dos gogumelos, só que os Shy Guys estavam botando o terror roubando tudo. E aí a gente achou o esconderijo deles e agora a gente vai começar a aventura dentro da caixa de brinquedos dos Shy Guys para poder conseguir tudo de volta. E de quebra tentar salvar mais uma estrela do Star Heaven. Então vamos lá! Eu acho que eu estou aqui. Normalmente eu trabalho aqui na Estação Azul, mas desde que não há trem eu estou desempregado. Bem-vindo à Estação Azul, infelizmente eu não posso levar você para as outras estações. Levaram os trilhos, levaram tudo. E aí a velha amigera apareceu aí de novo. E aí a velha amigera apareceu de novo. Perfeito, Mario odeia essa coisa. Ele com certeza vai voltar. Ah, eu acho. Isso não parece com o tipo de coisa que perturbaria Mario. Pensa se eu realmente posso confiar no que a princesa disse. Bem, isso não importa. Rei Bowser ordenou. E ele é o chefe. É, o Mario vai fugir de um gogumelo. Pula! Ah, o Mario vai fugir de um gogumelo! Ah, eu não tenho que ficar carregando essa aí não... Ela é boa para camuflar, mas na batalha ela não é muito útil não. Oh, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, temos a chave! Ah, é para a loja na Vila Toda! Toma! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, vem, vem, que essa florzinha vai ser minha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estou quase com mais forks. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, vai descartar! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Ah, tô pulando. Tô marcelando. Ah, pelo amor de Deus... Ah, pelo amor de Deus... E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.